Saudações vascaínas, família, inscritos, canal Vasco Torcedores Hoje nós estamos trazendo um vídeo um pouco diferente Estamos aí com mais para fazer uma divulgação das nossas redes sociais Para quem não conhece, alguns até conhecem já, outros não Mas vamos começar lá no grupo, aqui é Vasco, estamos com 25 mil membros Quem quiser participar, link está na descrição, é só solicitar Também temos o grupo Vasco Torcedores, quem quiser participar é só solicitar O link vai estar na descrição O link do nosso Twitter também está na descrição, todos os links estarão lá E o Twitter é importante porque todos os nossos vídeos do canal Vasco Torcedores Eles são compartilhados também no Twitter, então quem tem uma conta no Twitter pode Ver os nossos vídeos também lá Então, e para finalizar, está em quarto plano aí E é um link direto, você pode clicar nele e se inscrever em nosso canal secundário Que também estamos fazendo divulgação, já divulgamos muito aí nos comentários Mas estamos divulgando agora direto aqui, o nosso canal secundário aqui é Vasco Então é isso família, hoje foi só um vídeo mais para divulgação Um abraço a todos, saudações vascaína, dúvidas podem perguntar nos comentários Assim que puder responderemos E a qualquer momento voltaremos com mais informações sobre o nosso Vascão Abraço a todos, saudações vascaína, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o trabalho Abraço a todos